Nossa, tá até combinando com os bichinhos lá do fundo, né? E... Namastê, bicho! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... E olha, eu não sou fã dos bichinhos da Parmalat, não. Eu só tô usando esse pijama porque tava frio do cacete aqui em Sidney e esse aqui é o pijama mais quente que eu tenho, tá? Então, abafa! Ok, esse vídeo, na verdade, eu acho que é pra fechar um ciclo. O que que acontece? Hoje você tá fazendo exatamente um ano que eu tive o meu acidente. É, aquele acidente da perna. Você não sabe do que eu tô falando? Faz o seguinte, ó. Dá uma clicada aqui, nesse vídeo aqui, porque daí você vai estar entendendo o que aconteceu comigo. E depois disso tem toda uma sequência com um monte de vídeo quando eu tava no hospital. Então tá, agora um breve resumo. Se você não quiser assistir, mas se você também quiser assistir, enfim, whatever. Eu queimei minha perna faz exatamente um ano e foi um processo traumático. Mas eu também posso dizer que foi muito feliz. Porque por incrível que pareça, por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha passado por dor, foi um período que eu aprendi muito. Nossa, como eu tô ridículo, olha isso. Mas tá quentinho, é isso que importa. Então, foi um período que eu aprendi muito em relação à vida e foi um período que eu aprendi a me estressar menos em relação às coisas. Eu aprendi, por incrível que pareça, depois desse acidente, o que tem que ser, será. Então, às vezes, eu ficava me autoflagelando. Ai, meu Deus do céu, essas coisas não vão acontecer. E lá, lá, lá. E, ó, não adianta. Entendeu? Deixa passar um dia após o outro que as coisas se resolvem, tá? Enfim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu tinha prometido que eu ia fechar o episódio da minha recuperação. E passado um ano, a minha perna, eu posso dizer que tá uma média de 98%, 97%. Por quê? Eu tô muito bem, mas, claro que ficaram algumas marcas, pequenas marcas, mas nada mais normal, né? Afinal de contas, eu passei por algumas operações. Operações, fui enxerto, primeiro eu coloquei pele artificial, depois coloquei a minha pele mesmo, depois eu tive infecção, operação plástica, eu falei que eu não ia fazer, mas é coisas que acabei fazendo. Depois teve mais uma infecção, lá, 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 whatever. Só que muita gente me pergunta como é que eu tô. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E olha, então pra gente fechar esse lance, eu vou estar mostrando pra você como é que está a minha perna. Então vamos tirar a meia, né? Vamos começar o momento striptease. Para, Emerson, para. É na perna, não é aqui, ó. É, é, você já tava com aquela esperança toda que me veio pelado, né? Mas não vai ver não, sabe por quê? Porque aqui tá tudo caindo. Enfim, Emerson, para de enrolar. Ó, deixa eu te mostrar. Eu ainda continuo usando meia. Toda arregaçada falando desse jeito, que horror. Chega mais perto. Essa meia aqui, ela faz uma certa pressão na minha perna. Então, dá uma sensação de conforto muito gostosa. E agora que tá um inverno desses pesados aqui na Austrália, aqui em Sydney, então eu acabo não estranhando, acabo não reclamando tanto. Porque quando eu tava usando isso aqui no verão, nossa, eu reclamava o tempo todo. Mas abafa. Então tá, eu uso isso aqui 24 horas por dia. Eu só tiro nas horas que eu tomo banho. Porque eu tomo banho duas vezes por dia. Porque daí eu troco a meia. E também passo creme, hidratante, essa coisarada toda. Agora vamos começar então o verdadeiro strip-tease? Ó, vou chegar bem perto, tá? Ó. Isso aqui é difícil de... É difícil de sair. É difícil, mas... Olha... É maratona. Tirar esse troço aqui é uma maratona. Vou fazer o seguinte. Vou pegar a câmera, porque daí você vê de perto, tá? Ó, isso aqui é pijama, tá? Olha só que lindo. Tão lústico esse pijama. A minha pele tá assim, ó. Essa parte aqui toda, aqui, é tudo enxerto. E tá perfeito, né? Quando eu falo que ainda ficaram algumas cicatrizes, algumas coisas pequenas, É isso aqui, ó. Você pode ver que ainda tem algumas manchas, algumas coisas. A pele aqui não ficou tão perfeita ainda, não ficou 100%. Mas isso é um processo natural que demora alguns anos até ficar completamente normal. E aqui, ó. Tá vendo? Ficou uma certa mancha. Mas essa aqui foi uma área muito complicada. Toda essa área aqui foi a área que eu tive queimadura de terceiro grau. Então foi a área mais abalada. E nada mais natural. Agora, o interessante é que pelo voltou a crescer. Essa área aqui ficou sem pelo. E aqui ficou sem pelo. Ficou um pelinho de pelo aqui no meio. Mas como tudo mistura, acaba ficando bem, né? Então esse aqui é o resultado na minha perna hoje. Se eu colocar a perna que não teve o acidente do lado da perna que teve o acidente, você pode ver que ficou quase 100%. Eu só acho que aqui na câmera, é engraçado, fica mais rosado. Mas quando você olha o olho, não fica tão rosado. E a pele tá toda amassada assim, por causa da meia, tá? Então é isso. Já passei calor. Mas deixa eu fazer isso aqui de novo, porque daí eu já não passo tanto frio. Fiquei com calor, porque tirar essa meia, colocar essa meia, não é um processo fácil. Mas enfim, é isso. Claro que pode acontecer ainda alguma coisa. Pode acontecer um processo de infecção. Pode. É remota a possibilidade, mas pode acontecer. Aconteceu, só que eu aprendi a lidar com isso e a não me estressar mais com essa situação. E com o passar do tempo, a tendência é cada vez mais diminuir qualquer possibilidade de infecção, seja lá o que for. Eu ainda continuo vendo a minha terapeuta ocupacional, porque é ela que vê como é que tá o crescimento da pele, se a pele tá tudo certa, se eu preciso continuar com essa meia, com essa aqui, ó, ou não. Por enquanto eu continuo, mas eu tenho certeza que muito em breve eu vou estar diminuindo a quantidade de horas que eu tenho que usar isso aqui. Gente, eu tô ofegante. E olha que eu tô fazendo exercício, hein. Mas é que tirar isso aqui não é fácil mesmo. Então é isso. Eu encerro por aqui essa minha série do meu processo de recuperação, porque eu já estou recuperado. Às vezes psicologicamente fica um pouco abalado, mas é normal. E uma coisa muito interessante que aconteceu, você vê como o nosso psicológico é forte. Principalmente quando foi o aniversário, né, desse acidente. Nesse dia, eu não sei porquê, eu cismei de fazer chá pra todo mundo da minha equipe. Tava frio e agora eu tô obrigando todo mundo a tomar chá verde. E não é que na hora que eu fui colocar a água no chá, eu coloquei água gelada? É, tudo bem que chá gelado é uma delícia, mas as pessoas ficaram com cara de ué, porque eu também fiz café e eu fiz café com água gelada. É, as pessoas não acreditaram. E eu juro, por tudo que é mais sagrado, que eu não fiz isso intencionalmente. Simplesmente aconteceu. Eu não sei porquê, o meu cérebro simplesmente viu aquilo lá como água quente e processou e foi assim mesmo. Mas eu acho que isso é uma prova concreta de que ainda tem alguma coisa por trás, né. Mas querendo ou não, eu tô muito bem, obrigado e vou ficar cada vez melhor e pronto pra outra. Não pronto pra outros acidentes, mas pronto pra vida. Pronto pra desfrutar coisas boas, pronto pra viver. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Ah, mas antes de você ir embora, aproveita pra dar um like, um favorito. Se você estiver na fanpage, compartilha, faz qualquer coisa. Porque assim mais pessoas acabam vendo esse vídeo e aí o canal acaba crescendo. E quem sabe eu consiga produzir mais e mais vídeos pra você, tá bom? Um beijo e namastê, bitch. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho